Esse acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira, aqui no bairro dos Bancários, Jardim Cidade Universitária, bem na lateral do CAI, que ali já é a Avenida Hilton Souto Maior, bairro de Mangabeira. Olha a série de situações que ocorreram aqui. Nós conversamos com várias pessoas no local, ninguém soube identificar com certeza qual teria sido a causa inicial desse acidente. Mas provavelmente um veículo, um caminhão, caçamba, que estaria passando por aqui, engalhou numa fiação e ao sair puxando, acabou ocasionando essa série de quedas dos postes aqui da região. Esse fica bem no meio de um terreno aqui, de um descampado, caiu completamente, torou o poste e aí na sequência, onde ele provavelmente deve ter atingido a fiação, foi ali na esquina, que é por onde passam os veículos. Ali, aquele poste deve ter sido o primeiro a ser atingido. Com a queda, puxou esse aqui, que fica no meio do terreno, e ainda teve um terceiro poste que ficou parcialmente tombado, não chegou a cair totalmente, mas esse poste que não caiu é o que está sendo feito o primeiro reparo. Rapidamente as equipes da Energiza foram acionadas. Há uma grande movimentação por aqui, porque é uma área muito importante aqui do bairro Jardim Cidade Universitária, tanto que a Energiza fez o desligamento da rede, é claro, para não haver nenhum tipo de risco de falha de energia, de saída de energia nessa operação aqui, para restabelecer o que aconteceu. Mas eles, como deve durar um bom tempo do dia, provavelmente ao longo do dia inteiro, para que a comunidade toda aqui ao redor não fique sem energia, eles providenciaram um gerador, então tem um caminhão gerador da Energiza aqui, que já vai ser ligado, e ficou aí aproximadamente uma hora, uma hora e meia sem energia, mas a energia restabelecida com a ajuda de um gerador, para que as equipes possam trabalhar aqui com tranquilidade ao longo do dia. A gente está vendo que inclusive as empresas de telefonia também já estão aqui presentes para poder fazer o reparo de todas as redes, mas um grande susto, na verdade, aqui no bairro dos bancários, Jardim Cidade Universitária, você está vendo a imagem do Flávio, provavelmente do poste onde aconteceu, né, essa batida, que na verdade é a informação que nós conseguimos aqui de alguns moradores, que teria sido um caminhão que, ao passar por aqui, pegou uma fiação e saiu arrastando tudo, um grande susto, felizmente, né, ninguém ficou ferido, e fica agora o registro desse fato e o trabalho das equipes da Energiza, para poder reestabelecer aqui toda a rede elétrica do Jardim Cidade Universitária, onde aconteceu esse acidente, no começo da manhã desta quarta-feira, Erli. Ô, obrigado, Oni Gomes. Ô, Júlio, pelo que eu entendi, o motorista do caminhão era uma caçamba, sabe se deu, se o que era, o motorista deixou essa bagaceira aqui e foi-se embora, foi? O motorista, ô, ô, motorista, ô, ô, motorista, ei, o senhor que passou aqui, ô, bagaceira que ficou, olha, só foi três postes, viu? Eu sei um desse terreno aqui, hein, Júlio? Parece que esse terreno aqui, quem comprou, é, quem comprou, quem está comprando ou quem comprou, parece que foi o Hedder da Jampa, está comprando, é construindo um negócio aí. Ó, estou vendo aí, ô, motor, o motor passou e o poste levou. Eita, amor, o senhor sentiu alguma coisa? Como é que o cabanabou lé e não senta, hein, Júlio? Foi-se embora, foi-se embora e sabia que tinha feito Não faz isso não Bagaceira Ó, deixou sair aqui da Hilton